Uma reunião da prefeitura com os pais de crianças que tem filhos na creche do IELAR definiu que os trabalhos vão continuar sob os cuidados da instituição até o fim do ano em Rio Preto. A creche fica no Jardim Paraíso e por causa do impasse entre a prefeitura e o IELAR as aulas iriam ser encerradas na semana que vem. No encontro ficou decidido que as crianças dos projetos sociais que eram mantidos pelo IELAR não ficarão desamparadas. As atividades vão continuar até o fim do ano. O IELAR vai disponibilizar o prédio e vai poder continuar o atendimento lá no próprio espaço do IELAR que é o que a prefeitura vinha tentando nesse tempo todo desde março buscando com o IELAR essa possibilidade de poder continuar naquele próprio espaço. E os outros que é o Pinheirinho e o Dourado também continuarão funcionando lá normalmente. O que muda é que o repasse de pagamentos será direto da prefeitura para cada funcionário. São os mesmos funcionários que continuarão trabalhando e como o IELAR está impedido pela legalidade de ter algum pagamento, alguma forma de repasse, os funcionários receberão direto em sua conta bancária o salário deles. A prefeitura e o IELAR vivem um impasse no repasse de verbas porque o instituto teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas e agora se a prefeitura repassar o dinheiro poderá responder por improbidade administrativa. A prefeitura chegou a ofertar que levaria as crianças para uma outra creche na região norte de Rio Preto mas as mães se recusaram e querem que os filhos continuem no IELAR. Quase mil crianças e adolescentes que participam de projetos teriam que ser remanejados para outro local mas depois de uma reunião com o promotor da infância e juventude ficou decidido que os projetos educacionais e sociais do IELAR, incluindo a creche, devem continuar até o fim do ano. Eu achei ótimo porque fica perto da minha casa e se a casa depois eles for trocar, eu espero que coloque perto da minha casa também. Eu estava preocupada em questão a isso, em relação de mudar de escola, eles já estão adaptados ali e manter os professores também vai ser muito bom. E olha, ainda essa semana a prefeitura e o IELAR devem assinar documento referente a esse acordo firmado. Hoje, a partir das 5h30 da tarde, a prefeitura faz uma nova reunião com os pais que não puderam participar ontem. O encontro será na igreja do bairro Paraíso, em Rio Preto.